Quero cumprimentar o presidente Egídio, meus colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL, amigos que nos acompanham aqui no plenário. Quero parabenizar o Telmo, que veio aqui, suplente de vereador, aqui do nosso vereador alemão, e está certíssimo ele, nós aqui, vereador Egídio, nós aqui participamos de várias feirinhas, e não cabe ao município criar mais burocracia e aumentar as taxas, muito pelo contrário, cabe ao município, por favor, fique à vontade, cabe ao município, muito pelo contrário, facilitar a vida desses feirantes, facilitar para que eles possam produzir, para que eles tenham a liberdade e a oportunidade. E eu sou testemunha dessa liberdade, dessa oportunidade que muitos feirantes têm nas diversas feirinhas que nós temos aí pelo município. Conceda uma parte, vereador Egídio, ao colega vereador Silvio. Autorização do orador, a parte concedida do vereador Silvio. Vereador Gilson, quero concordar aqui com a vossa excelência. Eu fui atrás das informações, acho que são duas informações que nós devemos ter para poder fazer juízo de valor. A primeira é que a Secretaria de Planejamento fez um trabalho grande e importante para Blumenau, porque até então o Ministério Público de Santa Catarina entendia que, como não havia regulamentação, os donos de restaurantes e bares não poderiam usar o espaço público. A gente fala das calçadas. E aí, quando regulamentou, permitiu que esses restaurantes, que os bares pudessem fazer uso em determinado horário, de acordo com as regras da Secretaria de Planejamento. Isso tem sido um avanço em Blumenau. A gente anda pela Rua 15, pela Curteira, e vê a diferença, é perceptível. E eu acredito que, se alguém fizer um pedido para usar o espaço público de forma beneficente, para uma feira beneficente, para uma entidade sem fins lucrativos, eu acredito que não tenha custo. Há, sim, o pedido, a Secretaria é normal que haja, porque tem que entender que a cidade tem as suas regras. Mas eu não vi o pedido feito pelo orador, mas eu acredito que, se ele manifestasse que era uma feira beneficente, que não havia resultado econômico diretamente para a associação, ele não teria custo algum. Vereador, obrigado por trazer a informação. Eu vi, não só o valor, como vi também a burocracia, e deixar bem claro aqui, bares e restaurantes, uso de calçada, feiras é totalmente diferente. Então, que se faça um adendo na lei, ou seja, que se faça de fato, e quero buscar essa informação, vou passar essa informação, aliás, não só eu, os vereadores que aqui estão, acabaram de ouvir aqui, o vereador Silvio, para que, de fato, essas feiras, as feiras não têm fins lucrativos, a não ser, obviamente, beneficiar o próprio feirante que lá está, que está trabalhando, que está buscando oportunidade. E, se precisar, esta casa aqui pode, sim, fazer alterações nessa lei para beneficiar as feiras, que é totalmente diferente com o comerciante que usa a calçada. Enfim, quero aqui também trazer um outro assunto. Senhores vereadores, posso aqui, Arice, se puder fazer a gentileza de colocar as fotos, eu quero falar sobre os inservíveis, os educandários. Aqui foi uma matéria, moradores reclamam na escola de Brumenau por ter foco de dengue. Isso aqui, pode continuar, Ari, por favor. Isso aqui são as fotos que nós vimos, desmateria inservíveis, desculpa, inservíveis, pode continuar, de várias, isso aqui é uma escola, mas nós temos vários lugares aqui em Brumenau. Esse é um requerimento que eu fiz 21 de junho de 2021, com relação ao recolhimento desse material. Pode continuar, Ari, por favor. veio a resposta, que aqui está apresentado pelas escolas e Centro de Educação Infantil um recolhimento único no dia 14 do sete de 21. Nós, se fosse um recolhimento único, nós vimos que não teríamos esse problema em várias outras escolas e seis. Pode continuar. A Prefeitura lança um leilão eletrônico de bens inservíveis. Foi lançado dia 17 do 5 essa matéria, foi agora essa semana, depois dessa cobrança que a gente fez. Obrigado, Ari. Por quê? Só para ter uma ideia, a gente vem cobrando há muito tempo com essa situação, porque disse ali que a responsabilidade, e está muito fácil hoje, você joga a responsabilidade para cima dos nossos diretores, dos nossos gestores. Essa responsabilidade é, do município de Brumenau, de fazer o recolhimento e dar o destino desses materiais. Isso é responsabilidade da SEMED, tanto que estão fazendo leilão agora. Estão agora, nesse momento. Isso é cobrança muito antiga, que nós já havíamos feito aqui, enquanto vereador. Não adianta jogar responsabilidade para cima dos diretores, gestores, para ficar cobrindo. Isso aqui, como eu disse, um caso esporádico não é. Tem vários CIs, várias escolas que a gente já viu, já cobrou e vem cobrando para o recolhimento. Então, faz-se uma pressão em cima dos diretores para esconder esse material o máximo possível. Não tem que esconder, tem que mostrar. Tem que fazer isso aqui. A comunidade tem que começar a mostrar esse material, porque é responsabilidade, sim, para que se busque, por parte da secretaria, que se faça o leilão, que se faça o recolhimento, que se dê o destino desse material. E aqui eu quero fazer um pedido ao prefeito Mário Ildebrand. O piso salarial dos professores. Está todo mundo aqui, nas escolas, cobrando para que o piso, de fato, é lei, seja, de fato, executado. Tem o burburinho nas escolas, as pessoas estão preocupadas, e não vem nenhum de forma oficial que se faça o pagamento desse piso. E o melhor, não se repita os erros do Moisés, do governador Moisés, que errou a não descompactar a tabela. Que não se repita que se pague o piso, mas que se descompacte a tabela, para que, sim, o efetivo também possa ter, dentro do seu valor de salário, também possa ter uma melhoria. Eu venho cobrando há tempo aqui nesta tribuna. Eu avisei em setembro, senhores vereadores, quem esteve aqui é testemunha, de que eu disse, em setembro, que se houvesse e continuasse essa desvalorização com o profissional da educação, e eu falo profissional da educação, nós teríamos aqui, no final do ano, e no início desse ano, aliás, falta de professores. Presidente, por favor. Mais um minuto e trinta, por favor. Concedo mais um minuto e trinta, V. Exª, vereador Gilson. Obrigado. E eu avisei aqui, e não é mensageiro do apocalipse, a gente sabe do que está falando, com o Estado pagando piso, 5 mil, e o município aqui não tendo essa valorização, nossos professores vão buscar, sim, melhores condições de salário. E aí, houve o que a gente viu agora, o reflexo, faltando vários professores no município. E só não foi pior, porque quem é efetivo não vai, obviamente, deixar de ser efetivo para ir para o Estado. Mas deixa eu lançar um concurso público no Estado para ver se muitos efetivos aqui do município não vão também para o Estado. Então, passou da hora, prefeito, de ter esta valorização aos profissionais de educação aqui do nosso município. Passou da hora de fazer um comunicado oficial e dizer, nós vamos pagar o piso, nós vamos fazer a valorização do profissional de educação. É isso que nós esperamos do senhor, para que não haja burburinhos, conversas, enfim, que as pessoas ficam com medo de que não vai acontecer. Fica nos bastidores, mas nós queremos aqui, de fato, a valorização, vereador Tuca, dos profissionais de educação. Precisa o quanto antes. E, de novo, não repita, vou repetir, não repita o erro do governador Moisés. Faça, sim, o pagamento do piso, mas faça a descompactação também da tabela, para que valorize quem já está há mais tempo, quem já ultrapassou o piso, que é o professor que está com mais anos de carreira aqui. no município. Então, isso que é importante. Quero aqui fazer minha cobrança pública ao prefeito Mário Hildebrand, para que pague o mais rápido possível o piso para o profissional da educação no município de Blumenau. Obrigado a todos. E aí Vamos lá.